Música Oi, 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 gatas e garotas! Mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Gostaria muito que vocês fossem me acompanhar no meu Instagram e no meu TikTok, que eu posto vídeo todos os dias pra vocês. E se você é nova aqui no canal, caiu de paraquedas, se inscreva aqui embaixo no botão vermelho, vem fazer parte da nossa família. Ative também as notificações, sininho, deixe uma chuva de likes, que vai me ajudar muito na divulgação. Tour de hoje cheio de novidades, com vestidos curtos, longos e macaquinhos do Clube do Atacadista, pra vocês que sempre pedem moda plus size. Nós vamos mostrar nos manequins os looks curtos, mas a loja conta com vestidos longos também, em viscose, enfim, vários tecidos, que eu sei que vocês gostam bastante. Mínimo de R$300,00 em compras. Gente, com R$300,00 dá pra comprar uns 5 modelos, seja pra uso próprio ou pra revenda. E eu espero muito que vocês gostem. Oi, Tami! Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, mostrar novidades. Muito feliz de você estar aqui novamente com o Clube do Atacadista. E hoje eu tenho algo especial pra suas seguidoras, que são peças plus. Elas pedem bastante. Peças charmosas, peças de boutique, com um precinho de braz. Adoramos! Começa pelo look que eu tô usando, tá vendo? Eu e aqui, minha amiga. De parzinho, combinando. É, então, você tá vendo esse vestidinho que eu tô usando? Esse daqui, ó, já falei, não é segredo pra ninguém que eu uso o manequim 44. Esse modelo aqui, ele veste 44 e 46, tá vendo? Fica aqui comigo, na folga, né? Ela vai soltinho. As peças que eu vou mostrar aqui, eu vou ter tanto no G1, no G2 e no G3, tá? A S vestido que eu tô usando é no viscolinho forrado. Tá vendo aqui na manequim? A manequim é 46. Olha como fica o caimento aqui do babadinho, bem desenhado. Aqui, ó, não tem bojo, é bom porque a gente que usa, né, tem o busto de 44 e 46, a gente gosta de fazer, de firmar a parte de cima com o sutiã. Então, aqui, ó, com o babadinho, fica lindo. Atrás é o zíper, tá? Certo. Agora, dá uma olhada nesse estampo aqui, primavera. Tá lindo, olha esse... Aqui, ó, esse detalhezinho, exato. Aqui o botão... Ficou de encapadinho, né? De encapadinho, é de enfeite, tá? O decote tá lindinho, né? Tá, o decote quadradinho, né? Olha aqui atrás, você consegue mostrar aqui? Consigo, vamos mostrar. Ele é no lastex e aqui, ó, amarradinho, tá vendo? Sim. Vai ter no G1, G2, G3. E todo forradinho, né? Todos os vestidos aqui forrados. Qualquer modelo que eu mostrar aqui, R$55,00, tá? Meu Deus. E vai a numeração? De 1 ao G3. Todos, gente, R$55,00 do G1 ao G3. Tem vários modelos lindos aqui pra vocês. Olha essa manguinha aqui, caidinha. Olha a manguinha romântica. E ali, ó, eu vou ter, olha, fundo vermelho, fundo amarelo, fundo laranja, fundo preto, fundo verde. Diversas estampas aí pra vocês terem variedade na vitrine aí, moda primavera. Olha esse modelo aqui no Biscolinho Pipoca, tá, amigo? Também é um modelo romântico, olha. Sim. Com elástico. Tem elástico aqui na cintura e atrás de amarrar. Sim. Porque se adapta bem, tem do G1 ao G3. Esse aqui é o Biscolinho Pipoca, mas vai ter no Biscolinho Liso também pra quem prefere, né? Sim, fresquinho, confortável pros dias de calor. Exato, tá uma graça, né? Fofo. E R$55,00, né? R$55,00, né? R$55,00. Olha esse macaquinho aqui. Essa maniquinha aqui, gente, vocês estão vendo, ela veste R$46,00. Então esse aqui é o G1, amarradinho aqui na cintura. Atrás no zíper. Ó, você vê que é R$46,00, um folga aqui, né? Esse aqui dá pra usar tanto ciganinha caidinho, quanto mais fechadinho, tá vendo? Mais fechadinho, tá lindo. Pra essa estação a gente ainda tá passando muito calor aqui em São Paulo e acredito que o restante do Brasil também, gente. Sim, sim. Então é peça fresquinha aí pra essa estação. Novidade, coisa bonita pra vocês terem na loja. Aqui, olha, esse macacão pantacor. É uma peça também muito pedida. Também, olha, na alça larga, que dá pra usar com sutiã. Também G1, G2, G3. Diversas cores disponíveis aqui do lado, dá até pra mostrar, ó, tá vendo? Ai, que lindo. Verde. Bem coloridas. É, pink. Olha, tem a cor neon, amarelo, preto, cores da estação. E o recorte dele na lateral, uma graça também, né? Lindo, né? Também, olha, ele é todo forrado. Olha, forrado até em cima, tá vendo, gente? Maravilhoso. Não fica transparente. Esse daqui a gente garante devido a peça ser totalmente no forro. Inclusive esse vestido que eu tô usando também, viu? Todo forrado, né? Todo forrado, né? Maravilhoso. E R$55,00, gente? R$55,00. Do G1 ao G3. Agora, olha esse modelinho aqui também. Super primavera aqui, olha, também de puxar o decote, tá vendo? Olha, que lindo. Uma graça. Também com a alça larga, né? Que dá pra usar com o sutiã. Atrás ele é no lastex. Que deixa a peça mais confortável, né? Veste melhor também. Super chique, elegante. Dá pra usar com o sutiã também, amigas. Sim, maravilhoso. Forrado também. Tá vendo? Também várias estampas aqui, gente. Não falta diversidade pra vocês e pra sua loja. Agora, olha esse modelo aqui todo no botão. Esse daqui é o botão funcional. G1, G2. A manguinha aqui soltinha. Super confortável. São peças que vende bem também pro público evangélito, tá? Que é bem confortável. Esse aqui, por exemplo, olha. E ele vai até o joelho. Também G1, G2, G3. Maravilhoso. Agora dá um look aqui direto pra suas seguidoras verem. Vou mostrar tudo pra vocês, gente. Um look aqui do vermelho pra cá. Certo, olha só. Montamos aqui os manequins maravilhosíssimos pra vocês. Pra quem quiser fazer as compras aí, como que funciona, Beth? Então, as funcionalidades, né? Pedido mínimo 300 reais. Eu envio via correio, ônibus de excursão e transportadora. Eu aceito o Pix, que é por meio do aplicativo pra quem passa no cartão de crédito, tá bom? Maravilhoso pra vocês, gente. Eu falei não, eu falei Pix. Falei errado. É PicPay. No PicPay, verdade. Pelo PicPay, cartão de crédito, Pix, à vista. Maravilhoso. Então, são todas essas comodidades, gente. Façam já o pedido de vocês. A gente tá aqui à disposição, tá bom? Quem entrar em contato, então, com a Beth, gente. Gente, digam que viram aqui no canal Tami Filório e ela mesma que vai atender vocês. Tem a equipe dela que vai atender aí no WhatsApp, grupo no WhatsApp, pra mostrar todos os modelos disponíveis aí pra vocês. Então, entra no link aqui, vai dar direto no meu WhatsApp, gente. Vamos lá. Peça bonita, barata, cores da estação. É aqui no Clube da Tacadista. Comenta aqui embaixo qual foi o seu modelo favorito. E deixem sugestões também para os próximos vídeos aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até as próximas. Tchau. Tchau.